O segundo bloquinho a passar nesta noite é o bloco da iguana do Civifolia e nós falamos agora com Márcia, a diretora. E aí Márcia, como é trazer essa meninada da sala de aula aqui para o centro? Então, é importante sair da sala de aula projetos que tratam de cultura e carnaval é cultura, então a gente traz para a rua para que as pessoas vejam o trabalho que a gente desenvolve no interior da escola. Então, é importantíssimo, é alegria, é cultura, é felicidade, carnaval é isso. Eu quero navegar, eu quero uma menina que me ensine noite e dia o valor do Beabá O Feia Paz dos seus olhos, morena bonita na boca do jogo O Feia Paz das narinas do rei, o Feia Paz da Bahia centrando Agora com a Folian, Giana. E aí, Giana, está gostando do bloquinho? Sim Qual a parte que você mais gosta? Dançar Dançar? Uhum Então, mostrei como é que dança Música Música Música